Fala torcedor, tudo bom com você? Bom dia! Começando o dia aqui, questionando, né? Sem Diego Souza, o que o esporte irá fazer agora no mercado? Será que o esporte irá trazer as opções mais fáceis, no caso de jogadores que estão livres no mercado? A gente vai fazer um levantamento aqui, pra mim, de duas opções que podem se encaixar perfeitamente na equipe rubro-negra. E será que o esporte pode aí observar esses dois nomes como nomes que podem sim ser interessantes aí para o cargo, quem sabe, de substituto do Wagner Love? Você saberá de tudo neste vídeo, após a vinheta. Torcedor do esporte, todo mundo que acompanha o canal Monte Esporte Show, tudo bom com você? Rapaz, após o passar, vamos dizer assim, da novela Diego Souza, agora, agora não, né? No momento, no atual momento, temos uma projeção diferente para a equipe rubro-negra. Tendo em vista que o esporte tem pouco tempo aí, vamos dizer assim, hoje é sexta-feira, estou gravando este vídeo. O esporte deve ter mais dois dias, quem sabe, para poder trazer mais nomes, para serem apresentados, na verdade, na segunda-feira. Agora, acredito que na segunda-feira, dia 3 de julho, teremos o João Pêbolo e o Alain Ruiz sendo aí apresentados. O Alain Ruiz já publicou até nas redes sociais que está chegando em Recife, já está viajando. Além disso, o João Pêbolo já se encontra na capital pernambucana. Então, o esporte que, segundo o Yuri Romão, pretende contratar ainda na janela, tem algumas opções. Para vocês terem noção, o esporte, segundo o Yuri Romão, pretende contratar ainda para as duas posições. Já contratou um atacante de lado, de beirada, que era prioridade, no caso o João Pêbolo. Contratou o Alain Ruiz, o banco do Jorginho, teoricamente falando. E é necessário, o esporte também, segundo o Yuri, irá contratar um centroavante e também irá contratar mais um volante. Com isso, acredito que, principalmente a posição de centroavante, que é uma carência na equipe roguro-negra, Exceto o ano do Wagner Love, obviamente, já que Gabriel Santos e Kaique não estão jogando nada. Mas, para mim, dois nomes que estão livres no mercado e podem, sim, ajudar a equipe roguro-negra. Gabriel, Poveda e Luca. Dois nomes que, sim, para mim, podem ser uma opção para a equipe roguro-negra. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui é um vídeo sugestivo para a diretoria do esporte. Isso aqui é um vídeo para que a diretoria observe esses nomes e já funcionou. Não aqui no canal, acredito, mas em outras situações, nomes que a gente ventila estão sendo observados pelo esporte. Veja só, vamos começar primeiro pelo Gabriel Poveda. O Gabriel Poveda que saiu do Bolívar, da Bolívia, obviamente. Ele que pertence a um clube português, mas foi emprestado já atleta paranaense. O próprio Sampaio Corrêa e agora o Bolívar. Muita gente dizendo que ele pertence ao Grupo City. Na verdade, pelo que eu fui estudar aí, ele pertence a um clube português. E vem sendo emprestado ao longo desse tempo. Se tem um acordo com o Grupo City, aí eu já não sei. Mas enfim, vamos para o objetivo do vídeo. Fala é porque o jogador merece vestir a camisa do esporte. Gabriel Poveda, pela equipe do Bolívar, são 16 jogos, 5 como titular, 6 gols e 1 assistência. No Sampaio Corrêa, isso em 2022, quando ele foi artilheiro da Série B. E o principal destaque do Sampaio Corrêa, principalmente dentro de casa. 52 jogos, 45 como titular, 26 gols e 2 assistências. O Gabriel Poveda. Ele, e para muitos, foi um destaque da equipe do Sampaio. A Bolívia, querida, no caso, o estado do Maranhão. Salvo engano, tem esse apelido. E o Maranhão é a terra do reggae. Mas, salvo engano, é a equipe do Sampaio. O próprio estado tem esse apelido de Bolívia, querida. Mas, falando do objetivo, sendo bem objetivo aqui. Para mim, o Poveda é um ótimo nome para a equipe rubro-negra. Pela sua intensidade, pela variação que ele consegue. Ele não é um centroavante diário. Ele é um cara muito de movimentação. Ah, Will, mas tem um salário caro, enfim. Mas o Poveda está livre no mercado, né? Pode chegar a partir de luvas pagas, enfim. Porque o jogador nunca chega de graça. Para quem não sabe, tem todo um acordo financeiro. E isso pode, quem sabe aí, para mim, dar uma questão de dificuldade. Porque o jogador, às vezes, fica... Ele pode decidir o futuro dele. Ele sempre decide. Mas ele fica barganhando, escolhendo a melhor opção. Mas, enfim, isso é papo para outro momento. E, para mim, o Gabriel Poveda pode ser um bom nome. Mas vamos dizer que está um pouquinho fora da realidade. Já que ano passado ele foi destaque da Série B. Pode ser que clubes da Série A tenham interesse nele. Vamos falar sobre um nome, para mim, que poderia ser um belo nome da equipe rubro-negra. Luca, atleta de 33 anos. O Gabriel Poveda tem 24 anos, esqueci do dia de idade dele. Mas atleta de 33 anos, como eu disse aqui anteriormente. Deixou o futebol da Tailândia. Após uma passagem curta, chegou por lá em meados de fevereiro, mais ou menos. Saiu agora no final de maio. Ele que deixou o Lampun Wario, alguma coisa assim, da Tailândia. Dez jogos, dez jogos como titular e quatro gols marcados. Para mim, o Luca, um bom nome. Tem uma identificação gigante com a Ponte Preta. Atuando lá em 2017, quando atuou em 64 partidas. E marcou até um número interessante de gols. Salvo engano, marcou 21 gols. Mas, para mim, ele que tem passagem por Corinthians, Fluminense, Bahia Internacional, Criciúno. Chapecoense, Cruzeiro, futebol do Catar. O melhor ano do Luca com a camisa da Ponte Preta foi na temporada de 2022. E é por isso que acredito que ele despreitou o interesse do futebol da Tailândia. Em 2022, o Luca atuou em 39 jogos, 38 como titular e 27 gols marcados do Luca. Acho o Luca, o nome, para mim, mais do que ideal para essa equipe do esporte. Para mim, ele é melhor do que o Gabriel Santos. Melhor do que o Kaique. E não é melhor do que o Wagner Love. Ou seja, ele será o substituto do Wagner Love. Para mim, se o Wagner Love tiver uma sequência boa, não só agora, na Série B. Mas também na próxima temporada, na Série A. Pelo desempenho dele, por toda a movimentação que ele consegue dar. Mas enfim, a diretoria do esporte precisa, sim, analisar nomes. E nomes que possam ser pontuais. E nomes que cheguem para ajudar, na verdade, a equipe rubro-negra. E para mim, esses nomes podem ser o Luca, pode ser o Poveda. Pode ser alguém que esteja atuando, não seja tão importante assim para o seu time. Porque o esporte não pode, de forma alguma, trazer jogadores com sarrafo baixo. Jogadores com péssimo desempenho, como na temporada passada, exemplo de Búfalo. Foi um funcionamento de avante horrível que passou pelo esporte. É momento de analisar o mercado e ver quem, na verdade, qual pode ser a melhor opção para o esporte. E quem pode atuar no clube tendo em vista essa questão de boa fase do Wagner Love. Mas, o atleta tem 39 anos. Então, você tendo 39 anos, você vai cansar como ele cansou. Então, isso pode dificultar a equipe do esporte, já que o Wagner Love tem uma certa idade. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha? Poveda ou Luca, quem pode ser a melhor opção para a equipe do esporte? Se você fosse Yuri Romão, ou Augusto Carreiras, ou Jorge Andrade, quem você iria trazer, quem você iria priorizar para a equipe rubro-negra? E para você, qual outro nome pode ser analisado para o esporte especulado da equipe rubro-negra também? Enfim, deixa aqui embaixo. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima. Valeu!